Estou aqui em frente da Escola de Educação Especial Helena Antipoff para fazer uma denúncia. Hoje é quarta-feira, 4 horas da tarde, do dia 27 de julho. Conforme foi acordado, nenhuma biblioteca estaria fechada. Mas estou aqui para fazer essa denúncia, que aqui como outros lugares, a biblioteca está fechada por falta de profissional. É um descaso que a gestão municipal está fazendo com a educação. A biblioteca da escola Helena Antipoff está fechada por falta de profissional, prejudicando os alunos e toda a comunidade. Temos que nos unir e denunciar esse absurdo, esse desmonte da educação municipal de Curitiba. Contamos com vocês, juntos somos mais fortes contra todo ataque à educação.